6h28, estamos de volta ao vivo aqui no 6 Horas Notícias e agora eu vou para Parintins, porque o muro de arrimo lá na orla de Parintins teve mais um trecho aí destruído por uma erosão. O repórter Rony Belchior é quem traz essas informações para mim na tela do 6 Horas. Na região amazônica o fenômeno é conhecido como terras caídas. Aqui em Parintins a defesa civil está chamando de erosão fluvial. Ontem, segunda-feira e hoje, nesta terça, dois incidentes envolvendo o fenômeno das terras caídas ou erosão fluvial aconteceram aqui na rua Caetano Prestes, rua que fica na orla da cidade de Parintins. Eu não sei contar a metragem do muro de arrimo que caiu aqui e eu estou sempre acompanhando o cenário. Há uma mangueira que estava aqui na lateral desse muro de arrimo e desabou com tudo. E vocês podem observar que está adentrando o rio nessa parte dessas áreas aqui. Há pelo menos seis anos, esse trecho da rua Caetano Prestes está interditado pela Defesa Civil Estadual e Municipal. Apenas medidas paliativas foram tomadas até hoje. O tempo chuvoso desta terça-feira em Parintins contribuiu para o fenômeno. Em contato com o secretário de obras do município, Matheus Assayag, o mesmo informou que a Prefeitura de Parintins irá elaborar um laudo técnico com as informações e enviar a Defesa Civil Estadual para providências. Que perigo, hein, Rony? Você falou que está tempo chuvoso lá em Parintins. Eu quero saber como é que vai ficar o tempo nessa quarta-feira. Eu vou voltar com o Rony lá em Parintins. Olá, Mariana. Olá a todos. Bom dia. Bom dia a você que acompanha o Seis Horas Notícias. Olha, eu estou aqui no estádio Tupi Cantanete, o Tupizão, o estádio de Parintins. O campeonato parintinense que iniciou na semana passada com 12 equipes fazendo parte desta edição, tá bom? Mas olha, o tempo aqui em Parintins está assim, ó. Está nublado nesta quarta-feira. A máxima, segundo o CIPAM, será de 31 graus e a mínima de 23. Com o tempo nublado, a parcialmente nublado, durante toda a quarta-feira aqui na ilha Tupi Nabarana. Mariana, volto com você. Depois de muito calor, chuva em Parintins, não é, Rony? Agora eu vou para Presidente Figueiredo com Jackson Salva Terra para saber se vai chover ou vai fazer sol nessa quarta-feira lá na Terra das Cachoeiras. Vamos ver, Jackson. Olá, muito bom dia, Mariana. Muito bom dia para você que acompanha o Seis Horas Notícias. Eu falo aqui da Praça do Fórum, lugar onde geralmente as pessoas praticam algum tipo de atividade física. No finalzinho da tarde desta terça-feira, choveu muito aqui na cidade. Hoje o tempo amanheceu assim, ó, meio nublado, com possibilidade de chuva. Talvez seja por isso que as pessoas hoje não resolveram vir caminhar aqui na praça, né? Vamos à previsão do tempo? A mínima pode chegar a 24 graus e a máxima a 34. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson. Prepara o guarda-chuva hoje. Será que chove lá em Manacapuru também, na Princesinha do Solimões? Conta pra gente aí, Marcelo Bezerra. Bom dia, Mariana. Bom dia a você que acompanha o Seis Horas Notícias desta quarta-feira. Nós estamos aqui no cais do centro da cidade, nessa linda paisagem, aqui no fundo, o Rio Solimões. Isso mesmo, aqui na Princesinha do Solimões. Mas vamos falar do tempo, segundo o CIPAM, hoje para essa quarta-feira? Hoje o céu amanheceu parcialmente nublado, anublado, com pancadas de chuva em áreas isoladas. A máxima para a Princesinha do Solimões é de 33 e a mínima é de 23 graus. Eu volto com você aí no estúdio, Mariana. Boa tarde, Marcelo. Sempre animado. Muita chuva no interior do Amazonas. Os nossos repórteres trazem, além da previsão do tempo, também um pouquinho da cidade, dos cartões postais, para vocês conhecerem aí. Pessoal que ainda não foi em Parintins, em Manacapuru, em Presidente Figueiredo, está aí os nossos repórteres trazendo aí as imagens desses municípios. Agora a gente vai dizer se vai chover ou vai fazer sol em Manaus e em outros municípios do interior do Amazonas. Vamos ver? Prepara o guarda-chuva aqui também, mínima 24, máxima 34 graus na nossa capital. Chuva também em Pauini, mínima 22, máxima 30 graus. Em Boca do Acre, eita, mais chuva, mínima 23, máxima 34 graus. E em São Gabriel da Cachoeira, piorou, hein, gente? É chuva com trovoadas, mínima 22 e máxima 28 graus. Você que está em casa e quer aí um curso profissionalizante, precisa aí de um emprego, a gente sempre traz as oportunidades para você aqui no 6 Horas Notícias. Vamos conferir? Que tal aprender a construir um violão com madeiras amazônicas? Legal, né? Isso é possível no curso básico profissionalizante de luteria, ministrado pela Oficina Escola de Luteria da Amazônia, que está com inscrições abertas e, olha, é tudo gratuito. O repórter Tarcísio Lame traz mais informações para a gente aqui na tela do 6 Horas. O curso é voltado para a construção de instrumentos musicais de corda. Os interessados podem procurar a sede da Oficina Escola de Luteria da Amazônia, que fica na Rua Francisco de Oliveira, Conjunto São Cristóvão, número 8, Bairro do Zumbi 2, Zona Leste aqui de Manaus. Na hora da inscrição, o candidato deve portar o RG, CPF, comprovante de residência e de conclusão do ensino fundamental. Para mais informações, os interessados podem ligar para o número 914-3104. Volto com você aos estúdios. Obrigada, Tarcísio, pelas suas informações. Estão abertas as inscrições para os interessados em participar de um desafio de inovação e oportunidades de negócios para indústrias e também startups aqui em Manaus. A Débora Martins é quem explica para a gente como vai funcionar. Débora. É isso mesmo, Mari. A programação vai ser realizada de sexta-feira a domingo no Onceã Manaus. O IACAE Challenge 2019 traz a visibilidade para modelos de negócios que são aplicados aqui na cidade. O objetivo é aproximar as indústrias do Polo de Manaus do ecossistema de empreendedorismo e inovação local. As equipes finalistas vão se apresentar no palco da feira do Polo Digital da Amazônia. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site da Oceã Brasil. Então, corre que as inscrições vão até esta quarta-feira. As vagas são limitadas. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Débora, pelas suas informações. Ontem foi apresentado um projeto de lei pelo vereador Elias Emanuel, do PSDB, na Câmara Municipal. A proposta é destinar 2% do total de bolsas do programa Bolsa Universidade para pessoas negras, pardas e também para indígenas. Esse projeto seguiu para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Olha, no próximo bloco vai ter esporte. Nossos repórteres vão contar a história de uma atleta lá de Paridins que tem despontado no Muay Thai. Agora são 6 horas e 36 minutos. Não sai daí não, que a gente volta já. Não sai daí não, que a gente volta já.